Tem alguém com um nome estranho aqui? Brendol. Brendol? Brendol. Cara, parece nome de pomada. Vocês estavam aí falando de cus... Cus? Aí eu pensei, vou apresentar meus cuscuz pra eles. Calma aí que eu tô cuscuz na mão. Aaaah! Estou aqui sozinho, sabe? Aqui, deixa eu levar as coisas pra lá. Gente, sou meliê de cuscuz. Bom mesmo, maravilhoso. É o meu cuscuz docinho. Aqui, pode enferrar o dedo aqui. Pode enferrar o dedo. Tá horrível. Não tá, não. Tá bom, tá bom. É o meu cuscuz carioca com leite condensado. Muito bom, mas isso aí, só de tu olhar, já dá uma encorpada, né? Não, e aí você come, a boca chega... Vai ficar molhadinha. Tem o cuscuz lá do Nordeste. Esse aqui é o meu preferido. Manteiguinha derretida. Derretida. Pinsa num negócio mais duro do que o poste que eu beijei. Quase eu perdi minha aventuração agora, só na mordida. Pensa aqui, dona Carlota. Faz um favor, leva esse cuscuzão lá pra dentro. Ó, boa, essa aqui, ó. Tá mais... Não perde uma aventuração. Vem aqui. Obrigado, dona Carlota. Mas então, como eu tava te contando, eu tô na novela Amor Perfeito, da Globo, e tô estreando o filme com a Gloria Pires, o Vovó Ninja, direção do Bruno Barreto. E eu tô com o meu show, o Cuscuz na mão pelo Brasil. Olha aí, o bicho é da cachaça, gente. Ave Maria. Pode beber, que tá gostoso. E além do humor também, de você ser muito voltada pra esse lado, você gosta de cantar também. Vamos cantar um caralho aqui. Gente, tá legal, tá legal, vai. Ó, o Migneto, ó, o Migneto! Pode encontrar. Tem que lutar, tem que lutar, não se abate, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando e nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Segura, Paulinho. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Ai, gente, eu adoro essa música, porque se conselho fosse bom, não seria conselho, seria sexo. Então essa música é tão bonita, ela passa uma mensagem, né? Parece que a gente não deve, né? Que a gente não tem boleto, que a gente é feliz no amor.